Programa Mistura Fena, todos os domingos, a partir das 14 horas. Então você que quer mostrar o seu trabalho, você cantor evangélico, você cantor sertanejo, você cantor de pagode, intérprete de escola de samba, vem pra cá, tá? Você que quer mostrar o que você sabe fazer, o Programa Mistura Fena tá aqui de portas abertas pra você vir fazer o seu trabalho, vir mostrar aqui o seu trabalho, vir conversar comigo. Eu sou o Carlinhos Silva, tô aqui todos os domingos, nessa cadeira vermelha aqui, ó, pra você beber aquela água gelada comigo e contar um pouco do que você tá fazendo aí na cidade, na Ubaçu, no Rio de Janeiro, você que é compositor, você cantor, vem pra cá, tá certo? Você também aí que faz um trabalho de esporte também, vem pra cá, tá certo? Nosso programa tá aberto a todos, é a porta da bachada pra você que quer mostrar o seu trabalho. E você empresário que quer continuar aí com a gente aí, quiser continuar mantendo o Programa Mistura Fena, Fena Fena no ar, faz contato com a gente aí pelo 969-33-5385, 969-33-5385. A minha produção vai ter o maior prazer em recebê-los, em atendê-los, pra gente colocar aí essa programação aí todos os domingos no ar, tá legal? Então, tá feito o convite, vem comigo, vem, vem!